Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje nós vamos tratar de investimentos. Vamos olhar o aplicativo do banco, por exemplo, do Santander e verificar se nós encontramos alguma coisa de interessante no aplicativo do Santander. Será que é possível os grandes bancos terem bons investimentos? Como acontece com as corretoras? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Eu vou encontrar aqui no Santander um aplicativo, direto no aplicativo de Santander sem ter que fazer as movimentações pela corretora do Santander. Nós vamos entrar direto pelo aplicativo de Santander. Aqui no caso eu sou cliente select, mas com certeza esse investimento vai aparecer para qualquer um que é varejo ou Van Gogh também, até mesmo para o private. E vocês estão vendo aí que aparece para vocês uma LCA para 180 dias é o prazo mínimo e 92 do CDI e o valor mínimo para depositar é de mil reais. Não é sempre que os grandes bancos têm esse tipo de lastro interessante como uma LCA. Nós vamos dar agora uma olhadinha, pegando essa LCA do Santander e eu vou fazer um investimento de 20 mil reais, uma simulação para vocês. Quanto que renderia em seis meses esse valor? Para que você entenda, a LCI ou LCA no caso aqui do Santander e de qualquer outro banco não é cobrado taxas impostas para o governo, ou seja, é livre de impostos. Então como o prazo é seis meses, você não vai pagar nenhuma taxa, ou seja, o valor que render líquido é seu. Ou seja, todo rendimento que der não vai ser distribuído para o governo ou outros fins. É 100% seu. Ou seja, colocando uma LCA a seis meses no valor de 20 mil reais, nós teríamos aí com uma taxa SELIC a 13,75, a taxa DI 13,65, nós teríamos 92 do CDI, um total aí de 21.218,67, o total líquido 1.218,67 para seis meses. Muito interessante isso, porque, por exemplo, eu coloquei entre 15 de nove de 2022 a 15 de março de 2023 a aplicação aí de rendimento, tá certo? O parâmetro que eu usei foi esse daí e nós teríamos uma LCI, uma LCA trazendo esse maravilhoso rendimento aí que eu estou mostrando para vocês, tá? E aí quando eu faço a simulação de investimento aqui pelo Santander, você observa assim, ele mostra, estamos quase lá, revisa informações abaixo antes de finalizar, valor da aplicação 20 mil, rentabilidade 92 do CDI, resgate somente no vencimento, tá ok? Prazo 181 dias, data da aplicação 15 e 9, e visualizar o contrato caso queira assinar o contrato e dar o start aqui para confirmar que você está aplicando esse valor junto ao Santander. Não sei se você sabe, o Santander mudou ali a sua carteira de investimentos. Agora está mais bonito, mais claro para a gente, as informações de como você faz os investimentos aqui com o Santander. Então no caso aqui, você está vendo aqui, tipo poupança, tesouro direto, ações, CDB, o percentual de cada um como anda aqui. No meu caso, a poupança, ele está maior devido ao financiamento imobiliário que eu tenho com eles. Então eu sou obrigado a manter, por exemplo, 2 mil reais com eles ali para não ter uma taxa do financiamento alterado. Ou seja, eu pago 6,99 ao ano no financiamento imobiliário. Por isso que ele tem esse percentual da poupança maior aqui, tá ok? E aí na carteira, você vai observar o gráfico de evolução mês no ano, 3 meses, 6 meses, 9 meses. Bem interessante esse novo painel de investimentos no Santander diretamente pelo aplicativo do banco. Então os clientes que são clientes do Santander, ficam assim, ah, mas será que o Santander tem alguns investimentos bons? Vamos dar uma navegada então aqui, na plataforma de investimentos do banco, além dessa LCA que é maravilhosa, nós vamos encontrar outras opções aqui também. Bom, e agora recentemente, criamos o nosso blog, o nosso mais novo bebê, altarendablog.com.br No nosso blog, você encontra ali grandes matérias, várias informações importantíssimas diariamente para vocês. Falando de milhas, viagens, todos esses quadros que vocês estão vendo na tela do vídeo. Basta você se inscrever no nosso blog, altarendablog.com.br, em nossa lista VIP. Você não paga nada e recebe as informações diariamente, em primeira mão, e tudo isso de graça. Até mimos como calendário, já postamos para vocês. Se inscreva lá, altarendablog.com.br, eu espero por vocês. Eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos, não pode deixar aquele like, se você quiser também. Nós temos o clube do canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito, alta renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros, além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Então, se você encontrar uma letra de crédito agronegócio, que significa LCA, junto a um banco que você tenha pagando esse percentual aí de LCA, é bem interessante, ou mais que 92%. Se você encontrar uma LCA também, que é letra de crédito imobiliário, também interessante, não paga taxa para o governo também, é muito bom esses investimentos junto à renda fixa aí, tá bom? Bem, eu estou vendo aqui no Santander vários tipos de investimentos. Então, cada perfil precisa ser analisado de acordo com o seu perfil cadastrado. Então, nós temos, por exemplo, aqui fundos de investimentos, previdência, nós temos algo mais, ações, fundos imobiliários, ETF, tesouro direto, CDB, LCA, poupança e o novo COE. Então, ou seja, tem investimentos no aplicativo aqui robustos para todos os perfis de cliente. Mas se o cliente quiser entrar no home broker do Santander, também é possível, ok? E além da corretora do próprio Santander. Bem, nós vamos entrar aqui então, por exemplo, nos fundos imobiliários que tem aqui no próprio aplicativo. E aí você vai encontrar, por exemplo, você está vendo, por exemplo, aqui, que ele demonstra que o primeiro fundo imobiliário que você vai ler, Santander Renda Aluguéis, você está vendo essa opção aí, o risco, ele aparece, o Danilo está circulando para vocês, como o risco alto, né? Você observa que tem essa bolinha azul e quanto maior for esse percentual aqui, ele mostra o risco que é o investimento, tá? Então, Santander Papéis Imobiliários CDI, também risco alto. BTG Pactual Fundos FIIs, também risco alto, tá? Aí você observa o FIP, Vilao Absoluto, também risco alto. BTG Corporate, também risco alto. Ou seja, todos os fundos imobiliários, você observa que ele tem um risco alto. Então, se você é um cliente conservador, moderado, e não conhece muito bem desse mercado, eu sugiro você dar uma LCI, uma LCA mesmo, em outros investimentos mais seguros, para você não ter perca e achar que fez um mau negócio, tá? E depois trabalhar direitinho para você ir entendendo melhor sobre isso daí. Bem, cliquei lá no Fundo Imobiliário, vai abrir para vocês essas opções de investimentos, conforme eu estou usando. Tem muitos, eu vou separar só alguns aqui para vocês. E eu vou colocar, por exemplo, esse primeiro Santander, Renda de Aluguéis. E você observa que eu estou fazendo tudo isso pelo próprio aplicativo do banco, tá? Você está vendo ali que tem todos esses investimentos. Eu vou clicar, por exemplo, no ETF, e aí você está observando que aparece para vocês aí, ó, todos esses tipos de investimentos ETF. No entanto, você observa também que o risco para esse tipo de fundos investimentos é alto, tá? Então, de novo, caímos na mesma situação. Se você não entende muito bem, é conservador ou moderado, o legal é você começar pelo investimento que você vai sentir ali a demanda dos investimentos para ver se você terá ou não problema para isso, tá bom? Aí você observa que o banco, ele está com um pop-up na imagem, mostra alta dos juros, renda fixa em alta. Temos opções para você investir com rentabilidade, com retornos diferenciados, né? Vamos clicar também. Enquanto eu estava mexendo aqui, apareceu esse pop-up no aplicativo Santander também, investimentos. E o que ele trouxe aqui de opção? Ele trouxe um CDB digital com liquidez diária 100% de CDI, que realmente hoje você pode ter um CDB muito bom pagando aí 102, 104. 100% não é o melhor. Nós temos hoje no mercado CDBs com melhor percentual, né? Então nós pegamos 104, 110, 150% de CDI, tá? No Tesouro, você vai ter ali, por exemplo, agora já uma mudança, né? Tesouro Selic 2025, risco baixo, o de baixo ali também IPCA, risco baixo. Ou seja, aí já é interessante para você que é um cliente conservador, moderado, tem um pouco de medo de fazer investimentos. Por exemplo, nesse CDB do Tesouro IPCA 2026 Santander, a partir dali de R$31,00, ou outro ali o pré-2025, você já tem ali a partir de R$30,83 para fazer uma aplicação no Tesouro, tá? Então é bem simples, se você tem medo de investir, não sabe, eu vou fazer uma simulação e vou aplicar um valor aqui simbólico, só para vocês verem como funciona. Eles estão pagando uma rentabilidade ao ano de 12,06, ou seja, mais que 1% ao mês. Então eu vou clicar aqui, CDB pré para vocês verem, tá? E aí eu vou clicar, por exemplo, o valor aqui que pode ser o mínimo de R$30,83, eu vou comprar aqui, por exemplo, 12 cotas. Eu vou colocar R$500,00, tá pessoal? No Tesouro, beleza? Vou colocar R$500,00 no Tesouro, que é quebrado, deu R$501,05, tá? Quantidade estimada de 0,65 cotas. Então eu vou comprar R$501,00 no Tesouro, 0,65. O último preço é o unitário de R$770,85. O vencimento R$2,025. Liquidez diária, R$2,06 ao ano, hoje dia 15 de nove. Pronto, fiz isso. Lembrando que você já é cliente cadastrado no Tesouro. Eu cliquei aqui, vai aparecer essa simulação novamente para mim aqui, mostrando quanto eu estou gastando, quanto eu estou aplicando aqui no Tesouro. Concordo, eu leio aqui os manuais, os contratos aqui e finalizo a operação. Feito isso, o banco vai atualizar com o ID Santander e eu vou concluir a operação junto ao Tesouro pré. Então está feito aqui, conforme eu mostrei para vocês, R$501,05 com o vencimento do dia 31 de 12 de 2024 no pré. Então está aqui para vocês verem como funciona a aplicação. Feito isso, devido ao horário que eu estou fazendo, pode ser que ele já não tenha entrado automático nos investimentos. Mas a gente vai dar uma olhadinha aqui agora, se já aparece para mim imediato ao investimento que eu fiz com o Santander. Eu clique em investimentos, meus investimentos e vou dar uma olhadinha no que aparece para mim aqui. Bem, você vê ali que a poupança continua em alta, o Tesouro Selic em alta. Eu vou clicar aqui no Tesouro para a gente poder ver. Realmente esse valor não entrou ainda, como falei para vocês, o valor não entrou ainda devido, como falei para vocês, o horário. Mas amanhã já está normal no meu aplicativo, meus investimentos. Então é bem simples, meus investimentos, você está vendo aí a telinha e vai aparecer para você o que eu tenho com o Santander. Já expliquei para vocês o porquê da poupança que está maior aqui para mim. A tela é essa aí, poupança, tesouro direto, CDB e ações, você também pode comprar ações aí direto pela Santander também. Aqui no meu, eu comprei referente a Magalu, então eu tenho 129,63, que é o MGLU3, que é a Magalu, que eu comprei naquele momento do boom da Magaluza. Então assim, gente, o que eu quis trazer para vocês hoje aqui, que pelo aplicativo do banco, vocês sabem muito bem que minha conta hoje é o banco, o BRB é a minha conta principal e o Santander também é uma conta que eu trabalho legal. Então Santander e BRB são minhas duas contas que eu trabalho e o Santander eu quis mostrar para vocês no vídeo de hoje que é possível você ter aí vários tipos de investimentos bons direto no seu aplicativo sem ter que ficar correndo para onde levar o dinheiro, se vai para a corretora, se vai para a banca ou coisas assim. Logicamente que geralmente as corretoras, elas têm um percentual melhor de investimento. Se você encontrar uma LCA como essa, superior a 92%, logicamente que vale a pena você tentar levar para lá para ganhar um pouco mais de dinheiro, porque quanto mais ganhar, melhor para nós. O dinheiro trabalha para nós, não nós trabalharmos para o dinheiro. Então esse é o interessante, você saber fazer com que o investimento, o que você está fazendo, seja bem aplicado para que você tenha retorno financeiro dos investimentos que você faz. E o banco, geralmente o banco que você tem em conta, também tem bons investimentos com uma LCA como essa daqui, tá bom? Tem muitas pessoas que acabam tendo medo de aplicar em digital, né? Eu conheço muitos membros aqui, muitos investidores que têm medo de banco digital, até mesmo de corretora digital, né? Então esse cenário que eu estou mostrando para vocês, geralmente vai ajudar as pessoas que são um pouco mais conservadoras, reservada com um banco que tem em conta. E o seu banco, geralmente, tem esses bons fundos de investimentos também, tá bom? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, com o canal Cartões de Crédito da Renda. Vamos para os abraços, então? Hudson Chaves, um grande abraço! Igor, um grande abraço! Felipe Stil, um grande abraço! Rodrigo Corrêa, um grande abraço para você também! Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, até o próximo. Fiquem com Deus! Fiquem com Deus! Fiquem com Deus!